Mercado do voleibol segue correndo solto, isso vai até durante, sei lá, quando vai ter estaduais lá pra frente, lá depois da Olimpíada. Enquanto isso, muitas chegadas, muitas partidas e destaque no vídeo de hoje para algumas partidas de atletas que estavam no voleibol nacional, mas que acabaram indo pro estrangeiro, seja Europa, Ásia, então algumas, vamos falar a verdade, não foram tantas, ou não nesse momento, até agora, não tem sido tantas jogadoras que saíram de um time da Superliga rumo ao estrangeiro em comparação com as duas últimas temporadas. Para vocês terem uma ideia, atualmente tem cerca de 16, dependendo de confirmação de contratações, de idas para o estrangeiro, pelo menos 16, 18 atletas. No ano passado, ali na intertemporada de 2020 para 2021, já em 2021 no caso, foram 32 jogadoras que saíram de um time da Superliga e foram para a Europa, ou África, ou Ásia. Em 2020 foram 29, em 2019 agora foram 14, em 2018, 17, então nesses últimos 5 anos teve um crescimento entre 2020 e 2021, e por enquanto ainda não chegamos a esse mesmo patamar aí de 29, 30, 31 jogadoras saindo de um time da Superliga para ir jogar no estrangeiro. Contudo, ainda tem algumas movimentações que chamam a atenção, porque dá para notar em algumas jogadoras que saíram, que tinham propostas aqui na Superliga, mas que optaram por ir para a Europa, muitas vezes num cenário não tão de destaque, numa competição não tão destacada no cenário europeu, por exemplo, mas que, acho que muito mais aí pela questão do... dos valores, né, de ganhar em Euro, que o Euro está numa relação completamente acima do Real nesse momento, né, já há algum tempo, mas o Euro segue em alta gigantesca, né, em comparação com o Real, e algumas jogadoras que tinham propostas para jogar em times relativamente bons aqui no cenário nacional da Superliga, mas que optaram por jogar fora, né, jogar na Europa, como foi um caso, por exemplo, muito mais ressaltado, né, muito se comentou sobre a Mari Paraíba, né, a ponteira que estava no Praia Clube, tinha proposta, tinha interesse de outros clubes aqui do Brasil, ela optou por jogar no Olimpiakos da Grécia, né, e além dela, outras jogadoras aí rumaram, né, para o velho continente, ali para a Europa, né, e vamos destacar alguns mercados aí que atraíram bastante, né, jogadoras, começando, claro, por um que já foi assunto aqui, né, no canal do Locomotiva Esportiva, que a Polônia, né, foi num vídeo que eu, inclusive, mencionei, contei um pouco do histórico, né, do vôleibol polonês, e que ele estaria de olho em atletas do Brasil, pelo menos aí duas já estão acertadas, falta a confirmação de mais duas, né, mas já se fala também da ida delas, no caso, a Pietra indo para o Merskonwud, Comerskonwud da Polônia, a Mari Kacemiro também, que estava no César e Valimauro, indo para o Pawatz Bidigoc, né, a pronúncia vai ser sensacional, mas essas duas, né, já caminho da Polônia, tem também a questão, já foi levantada da Roberta, que inclusive está na seleção jogando Nations League, indo para o Radon Carradon, tem a Nayane também, que é, assim como a Roberta, era do Osasco, indo para o Kremic Polica, né, que é o atual campeão polonês, então a Polônia segue de olho, né, no mercado nacional e é bem possível que outras jogadoras se levam para lá, né, até porque é a mais recente da Mari Kacemiro, né, foi o quarto nome, mas a possibilidade de irem outras, até porque está se montando ainda lá, os elencos ainda estão sendo montados. Outro país que também levou algumas, levou no caso três jogadoras que estavam na Superliga para jogar lá no país, a França, o voleibol francês, que quase teve a Ana Cristina, né, que ela iria jogar no Le Canet, mas acabou indo depois para o Fernibat, isso já é outra história, mas outras três jogadoras foram para a França, né, a Mayara Basso, que ponteira aqui estava no São Caetano, mas também jogou em outras equipes, principalmente na Grande São Paulo ali, vai jogar no Bézier, a Júlia Lascano, também argentina aí, que já jogou por muitas equipes na Superliga, estava no Fluminense, vai para o Paris Saint-Claude, e a Rosane, que era ali a jogadora reserva, né, a levantadora reserva do Praia Clube, vai jogar no Levalo A, né, são três atletas aí que, possivelmente teriam vaga em times aí de meio de tabela na Superliga, mas que vão jogar na França, optaram aí pelo voleibol francês. Aí, o outro país que também levou três jogadoras que disputaram a última Superliga, a Turquia, né, como eu já tinha mencionado, a Ana Cristina, indo para o Fernibat, e também do Flamengo, a Amanda, foi jogar no PTT, a Dobriana, claro, né, que estava no César Vôleibol, jogou o segundo turno e parte dos playoffs na equipe bauruense, e o Bauru até tentou mantê-la, né, não era uma prioridade para a equipe, e até esse fato de não ser prioridade, abriu espaço para ela fechar com o THY, para a próxima temporada. E depois dessas três países, né, Polônia, França e Turquia, alguns outros foram atrás e também negociaram com atletas brasileiras que disputaram a Superliga, como foi o caso da Grécia, com a Mari Paraíba e também com a Ariane Tolentino, a oposta que estava no Fluminense, indo jogar no Lamia. Enquanto a irmã dela, a Jordane Tolentino, está voltando para jogar no Praia Clube, a Ariane está fazendo o caminho oposto, né, está saindo do Fluminense e indo jogar na Grécia. E falando em Jordane, que foi campeã portuguesa pelo Porto, na primeira título do Porto na última temporada, Portugal também, né, justamente o Porto vai levar a Adri Vilvert, que jogou no Pinheiros, também no Osasco, na temporada retrasada, a central indo lá para Portugal, né, e até fechando no mercado europeu, também tem, por exemplo, a Bia indo para o Scanditi, e a El Castiglione, né, jogando no Pinheiros de uma temporada, jogando no Arenal MV da Espanha. Então, todas essas atletas aí indo para o mercado europeu. Também tem a Lorene, né, que é um outro caso, assim como o da Mari Paraíba, tinha propostas brasileiras para jogar a próxima Superliga, ela optou, né, pela Saitama Ageomedics do Japão, né, ela jogou no Japão, a Lorene. Então, outra, né, uma outra escolha, né, uma outra opção aí feita pela atleta também, né, levando em consideração, não vou falar apenas a questão financeira, mas também o seu desenvolvimento, né, como jogador. E até é muito importante a gente falar isso, né, porque tem alguns cenários, alguns locais, por exemplo, Turquia, Itália, né, que são ótimos lugares para se desenvolver como jogadora, né, para conseguir, né, juntar um pouco mais ali de experiência. China também, Japão, né, outras escolas, contato com outras jogadoras. Acho que até Polônia tem se tornado um mercado assim, né, Rússia e tudo mais. Juntando, né, o útil, no caso, para o desenvolvimento da carreira. E o agradável, com maior valorização do euro em relação ao real, aí fica muito mais tranquilo, né, para jogador. É claro que deixar o país é sempre muito difícil, né, mas algumas jogadoras, aí eu já tenho certa tranquilidade, né, em deixar o país, algumas já deixaram em outras ocasiões, né, e também, né, é muito importante toda essa questão financeira e desenvolvimento, né, para jogadoras. Até em cima desse aspecto, né, de desenvolvimento e lado financeiro. Dá para dividir, não sei, dá para dividir aí em duas situações, acho. É porque tem perfis diferentes, né, de jogadoras que estão saindo do Brasil, não apenas nessa temporada, como nas outras. jogadoras, né, jogadoras ali, tem ali o perfil das jogadoras jovens, com até uns 28, 29 anos, que eu vejo que é principalmente para desenvolver as suas habilidades, né, em outros lugares, aprender mais culturalmente e também no voleibol, no caso. E também tem a outra parte, que são jogadoras já acima dos 30 anos, que veem uma ótima oportunidade aí de conseguir, né, financeiramente, ter uma maior condição, até principalmente pensando no pós, né, no pós carreira. Dá para ver um pouco disso, assim, né. É claro que se a gente pensar, por exemplo, no caso da Bia, da Amanda, elas estão indo para países, né, para mercados, até de condição financeira e técnica, né, de qualidade. Embora a Amanda esteja indo para um time ali da... não vai brigar por título, vai ficar ali na parte de baixo da tabela, no voleibol da Turquia, mas já vai jogar no voleibol da Turquia, né, já tem um certa pompa, digamos assim. Jogar no Scandity também, né, é algo bem interessante. Mas para outras, como por exemplo, você jogar no voleibol da Grécia, respeitando, claro, a Polônia, mas certos clubes na Polônia, né, já é algo bem diferente. Certos clubes na França, né, Portugal. Então, eu vejo que aí já é muito mais a questão financeira mesmo. Aí não é algo, não estou criticando, não. Estou compreendo, né, como que é a carreira da jogadora, da atleta e ser uma maneira até de se aproveitar um pouco disso, né, dessa questão do Eurostar muito alto em relação ao Real e permitir aí mais condições para a jogadora. Mas chama atenção, por exemplo, o fato de que nos anos anteriores, 2021 tendo 32, 2020 tendo 29, né, como cresceu e como se reduziu nesse momento. Claro que isso, esses números, essas 18 citadas, eu ainda esqueci de citar duas que teoricamente já saíram do cenário nacional, mas que não fecharam com outras equipes, como é o caso da Polina e da Megan Hodge. Então que podem ir para outras localidades. Mas, voltando um pouco até, esse número atual de 18 pode crescer, ou até deve crescer, a partir do momento em que os clubes fecharem os seus elencos. Aqui do Brasil, principalmente. Tem Curitiba, tem possivelmente Valinhos, Maringá, todas essas equipes aí. Algumas ainda montando o elenco, outras finalizando. E quando isso terminar, tem uma diferença muito grande de rendimento, digamos assim, para as atletas, de renda, das atletas que jogam a Superliga S e jogam a Superliga B. Então, entre uma e outra, tem um mercado internacional, aí, várias localidades, né, um mercado aberto, principalmente na Europa, né, para quem viu, por exemplo, no vídeo anterior, né, que um vídeo que eu fiz sobre as campeãs, as brasileiras campeãs mundo afora, né, viu lá, vôleibol de Israel, né, o vôleibol lá do leste europeu, né, da Eslováquia. Então, esse mercado também costuma aparecer, né, para as atletas, principalmente quando começa a se fechar o mercado brasileiro. Então, a tendência é que esse número também aumente, mas acredito que não vai chegar a 32, a 29, não. Ainda assim, vai ser um número alto, mas já sofreu uma queda, né, até interessante a gente notar isso, embora, acho que alguns nomes que teriam mercado no Brasil, que seriam até boas as permanências, falando tecnicamente, assim, para o vôleibol nacional, acabaram optando por ir para outro lugar, ou não tinham tanta escolha, assim, né, pensando principalmente em desenvolvimento de carreira e na questão financeira. Gostou do vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal do Locomotiva Esportiva, ative o sininho para receber as notificações e tudo isso que a gente fala nos finais de vídeos. Acompanhe a gente aí, eu gostaria principalmente que você se inscrevesse, para a gente atingir aí mil inscritos no canal, para também a gente seguir essa caminhada aí junto com vocês. Um forte abraço e até a próxima.